Salve, salve pessoal, Ney da Loja Gringos aqui, passando pra falar de alguns lançamentos que chegaram aí, vinil, CD, último pedido do ano que chegou, certo? Começar com alguns compactos aqui, ó, Projeto Nave, que já tava em falta, aí conseguimos algumas peças, esse aqui é com Sombra, do SNJ, Afroshock, Monkey Jam, também. Esse aqui é o Projeto Nave com GOG, também, tudo últimas unidades, Projeto Nave Sintese, Neto, Salve Neto, Projeto Nave com Emicida, também. Esse aqui é um clássico aqui do R&B aqui, Night House Family, Love Every Minute, tem vocal e tem instrumental, bem legal também, raro. Agora começar aqui com esse CD que chegou do Michael, edição de 40 anos do Thriller, esse aqui vem, ele é álbum duplo, tá? Essa edição de 40 anos, aí vem umas versões demo, que nunca saiu, umas versões inéditas, bem legal, a capa vem uma luva, bonitona, bem legal também. Essa edição do vinil do Thriller também, saiu agora, ele é audiófilo, aquela qualidade máxima que tem de áudio, pra pessoal que gosta de qualidade mesmo. Inclusive o valor dele é bem diferenciado, tipo, ele é simples, porém é um box, dá pra ver aí. Edição limitada, saiu 40 mil cópias, ó, dá pra ver aqui. E é a edição de colecionador de verdade mesmo, porque ele é muito caro, a gente só trouxe uma unidade, por isso que a gente tá fazendo o vídeo, pra deixar registrado aí no YouTube, que a gente pelo menos trouxe uma unidade dessa edição que vai sumir. Esse aqui é o Bob Digital, o Risa, né, do TenClan. Esse aqui é uma edição do Record Store Day também, edição limitada, veio também uma peça só. Novos Baiano, acabou o Choraê. Essa edição é bem legal, o disco é meio azul e meio amarelo, ele é meio a meio. Também é uma edição importada, edição limitada, bem bacana, dos Novos Baiano. Esse aqui é o box da Lady Gaga também, do Born This Way, edição de aniversário. Também, todos esses álbuns, assim, geralmente a galera faz umas edições loucas, né, com bônus, enfim. O Cúlio, o primeiro álbum dele, né, esse álbum aqui é o que tem Fantástica Voyage, né, primeiro sucesso dele. Estourou aqui pra gente e lá fora também. Muito legal, o álbum duplo. Da Lady People, também, fazia tempo que não vinha. Esse aqui é da Music On Vinyl também, dos cascos, dos caras. Black Moon, esse é o clássico pra mim, dos caras. E essa edição é dois vinis, tá, que existe ele, vinil simples e essa edição também dois vinil. Então a qualidade é, bate igual o álbum, né, vinil 12. David Boye, também, do Record Store Day, também, edição limitada. Reposição do álbum novo da Alicia, Alicia Keys. Essa aí, ó, bonita capa. Edição de Natal da Maraia, também, chegou. O dois, né, que tem um, um, que no momento tá em falta. Chegou o Kendrick também, reposição do álbum, do último álbum dele, Kendrick Lamar. E chegou esse clássico também aqui, que fazia tempo que não vinha. E essa reposição aqui saiu agora mesmo, saiu em 2022, certo, do Always On Me, o álbum clássico dele. São quatro LPs aqui. E também é um álbum que veio reposição e também já veio com preço diferenciado também, tá. Mas vale a pena, pra quem gosta do Tupac, pegar essa obra-prima aqui, vai ficar bem legal com esse clássico aqui. Então é isso, por enquanto é isso aí. Ano que vem vai ter mais vídeos aí, de lançamentos, né, assim que começar a chegar novamente. Se inscrevam no canal da Gringos Records aqui no YouTube. E também do Gringos Podcast, que é o podcast da Gringos Records, beleza? Vou deixar um link depois aí, com todas as redes sociais da Gringos. Inclusive o site, pra quem quiser comprar pelo site, vou deixar o link aí, tá bom? Abraço e até em breve.